Sozinho na madrugada, bloque sem a jada Sou eu, assim sem você A pista panguela, ninguém na minha favela Sou eu, assim sem você Mando ver o traçante passar Seu sonho se realizar Tô no pq transante, quer dar pra traficante Mando ver a bala cantar Sobe no morro, a boca tá lazer Sei que tu gosta mesmo, é de envolvido Se tem mandela, brota pra foder Irmão armado, assim nem meu astigo Brota no morro, a boca tá lazer Sei que tu gosta mesmo, é de envolvido Se tem mandela, brota pra foder Irmão armado, assim nem meu astigo Brota no morro, a boca tá lazer Sei que tu gosta mesmo, é de envolvido Se tem mandela, brota pra foder DJ T7 assinou teu astigo Por quê? Por quê? Por quê? Saia de na madrugada Tô aqui sem a jada, sou eu, assim sem você A pista banguela, ninguém na minha favela Sou eu, assim sem você Quando meu traçante passa, seu sonho se realiza Tô no peque atrasante, que é tapa traficante Quando vem a bala cantar, sobe no morro a boca dá lazer Sei que tu gosta mesmo, é de envolvido Se tem mandela, brota pra fudê De mão armada, se nem meu astigo Brota no morro a boca dá lazer Sei que tu gosta mesmo, é de envolvido Se tem mandela, brota pra fudê De mão armada, se nem meu astigo Brota no morro a boca dá lazer Sei que tu gosta mesmo, é de envolvido Se tem mandela, brota pra fudê DJ T7 assinou teu astigo Por quê? Por quê? Brota no morro a boca dá lazer Se tem mandela, brota pra fudê 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 Se tem mandela, brota pra fudê